Agora na Rede TV Uberlândia, você assiste Revolution TV, 17 anos no ar, uma jogada exclusiva. Dr. Cell, seus problemas acabaram, nós temos a solução. Dr. Cell. Terra Peças Originais, especializada nas marcas Audi e Volkswagen. De tudo em lataria, para-choques e peças de mecânica em geral. Nossa equipe está preparada para atender você. Quando precisar de lataria, para-choques e peças de mecânica em geral. Lembre-se da Terra Peças Originais. De tudo para o seu Audi e Volkswagen. Avenida Floriano Peixoto, 3610. Telefone 3227-5400, 3227-5402 e WhatsApp 98834-1614. O recado agora vai para você que tem o seu pet, seja o cachorro, seja o gato, qualquer que seja o animalzinho que você realmente tanto ama. Nós, aqui da Tudo e Pet Banho e Tosa, temos uma equipe totalmente preparada para que você possa trazer o seu cão, o seu gato, na nossa parte veterinária, com uma das principais profissionais da área aqui na cidade de Uberlândia. Temos também tudo o que você precisa em termos de banho, de tosa, com os profissionais que cuidam com muito carinho do seu animal. E para você que precisa de rações, nós temos aqui tudo o que você realmente está procurando, com o melhor preço, as melhores marcas. Você vai encontrar aqui na Tudo e Pets Banho e Tosa. E agora, uma grande novidade para você, colocamos um espaço com plantas e você tem todas as plantas e o que ela precisa para estar sempre viva. E os acessórios que a sua planta precisa, você vai encontrar aqui. Tudo e Pets Banho e Tosa, o seu animal merece o nosso carinho. Os melhores eventos de Uberlândia e região têm cobertura do mais irreverente, interativo e cultural da TV regional. Hello, guys! Mais uma vez o Revolution na tela, a partir de agora invadindo aí a sua televisão, trazendo entretenimento, cultura, lazer aí no seu final de semana. Está tudo bem com você? E já começo falando da maior festa do Brasil. Vem aí o Caldas Country 2023, entramos na semana da festa. E com certeza você que acompanha o Revolution, a cada semana a gente está trazendo tudo referente ao evento. Se liga aí, a gente vai ter no primeiro dia da festa o Esquenta, no dia primeiro, que é uma quarta-feira. Na quinta-feira, dia 2, a gente vai ter a pré-festa, os dois eventos Open Bar. 100% Open Bar, com grandes atrações para você. Na sexta e o sabadão, os dois dias com os grandes astros da música. A gente vai ter Zenete Cristiano, Jorge Matheus, Ana Castela, entre outros aí que vão agitar esses dias inesquecíveis e você vai curtir com o programa Revolution. Se liga aí, que a partir de agora tem tudo referente ao evento aqui no programa. Você vai conferir com a gente o evento do ano passado em replay e do ano de 2019. As duas festas coladas no programa de hoje, você vai conferir. E para quem vai no evento, chega aqui, Giovana, a gente vai trazer aqui uma grande opção para as meninas que vão curtir esse evento, que vai ser sensacional em termos como vai se vestir para o evento. É isso, né, Giovana? Com certeza, sem dúvida. O que a loja tem de opção para as meninas? A gente tem desde o casual, quem gosta daquela coisinha mais básica, mais discreta, até quem gosta de extravagar, chegar chegando, se destacar no meio da multidão com muito brilho. Alguns looks a gente está mostrando para você aí, com certeza as meninas vão amar. E para tudo isso é muito fácil, pode vir aqui à loja, pode conferir também na nossa rede social, conta tudo para a gente. Pode vir na loja, a gente fica aqui na Avenida Uirapuru, 1895, dentro do Shopping Maísa, que fica na Rua do Praia Clube, para vocês conseguirem localizar melhor aí. A gente faz entrega, quem quiser acompanhar aí pelo Instagram, viu algum look que gostou, quer experimentar, a gente faz entrega em Uberlândia também. Olha só que legal, tá aí? Portanto, obrigado, Giovana. Então é isso daí, você que vai curtir o Caldas Country nesse ano de 2023, a festa já começou, a gente vai estar presente e vamos mostrar posteriormente tudo o que aconteceu nesses quatro dias sensacionais que fecham o ano de 2023 em Alta Astral. Valeu? O programa está começando. 30 minutos de reverência, interatividade e cultura na sua televisão. Pronto? Começou o Revolution. Oi, tudo bem? Tudo. Você é de onde? De Manaus. Manaus! É primeiro ano aqui? Primeiro ano. Agora já sabe, né? É. Viciou, acabou, agora... Com certeza voltarei. Adorei. Não, e assim, pode guardar o dinheiro já, comprar no primeiro lote, parcelar em mil vezes, que eu sei como que funciona isso. É, porque é longe, mas valeu muito a pena. Olha, que legal, muito legal. Eu falo por mim porque a gente grava desde o primeiro Caldas, então eu te falo, é um vício, tá? Não tem como você abandonar mais. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você é de onde? Catalão. Catalão? E do lado? Olha só, que legal. Bem pronto. Catalão é cidade grande, pequena. Eu nunca vi em Catalão, acredita? É bem pequeno. Conhece todo mundo, conhece todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Inclusive eles aqui, ó. Tudo fofoqueiro. Tudo fofoqueiro? É, aqui ó. Tudo fofoqueiro. É a primeira vez em Caldas? Primeira vez. No Caldas Caldas sim, mas na cidade eu já vim. Vou te falar, tá? Agora você ficou viciada. Acabou. Pode juntar o dinheiro que acabou. É Caldas Caldas. Agora acabou. Aí quando lançar lá as vendas, já pode guardar seu cartão, deixa ela separada pra você parcelar. O boleto também. O boleto é mais fácil. E o boleto é mais fácil. E o programa Revolution TV, sempre mostrando as melhores lojas de Uberlândia. E hoje a gente está aqui na Cabelli e a Yara tem novidades pra gente, né Yara? É isso aí meninas. Nós aqui da Cabelli estamos trazendo pra vocês hoje um assunto que todo mundo adora, que é o short jeans. E é isso. Falou em short jeans, gente. Todo mundo quer, né? Que combina com tudo. E a gente pode ir em todos os lugares, né? É isso. É isso aí meninas. É aquela peça que todo mundo tem no guarda-roupa. É um short jeans. E a gente quer mostrar pra vocês como essa peça é versátil. Como ela cabe em todos os estilos. Desde aquele look mais praiano pra aquele rolezinho mais à noite. E como vocês sabem, aqui na Cabelli a gente trabalha com a melhor marca de jeans, que é a Opnus Jeans. Gente, a Opnus tem uma variedade enorme de modelinhos de short jeans. Tem aquele modelinho de cintura mais alta pra quem se sente confortável. Tem aquele modelinho mom, pra quem gosta daquele conforto aqui na região dos quadrinhos. E a gente vem mostrar pra vocês modelinhos de short pra todos os estilos e pra todas as ocasiões. Ah meninas, e tem uma novidade que a Cabelli encontrou pra vocês, né? É isso aí. A gente tá com uma parceria da Viadria Acessórios e Semi-Jóias. Gente, acessório dá aquele upgrade no look que quem usa já sabe e não sai sem. E hoje a gente vai mostrar pra vocês como combinar o seu short jeans com aquele acessório que te valoriza em todas as ocasiões. E lembrando que a Cabelli fica muito fácil acesso, gente. Fica aqui no centro de Uberlândia. É isso, né Yara? É isso aí meninas. A gente tá aqui no Pátio Floriano, loja 8. Ficamos aqui, gente, na esquina da Praça da Bicota. Então é facinho de você encontrar e vir conferir os nossos modelinhos de jeans pra você arrasar nessas próximas estações. Se você já ouviu falar da Marro, vai entender o que eu vou te falar agora. Mas se não, vem comigo que eu vou te mostrar porque que é a loja de moda praia preferida das clientes de toda a região. Temos uma excelente modelagem e trabalhamos com os tamanhos P, M, G e GG. As saídas e os vestidos são peças destaques aqui da loja. Sempre temos novas estampas. Temos diversidade em modelos dos cortininhas aos modelos de sustentação. E claro, buscamos oferecer o melhor atendimento. Agora não tem como você dizer que nunca ouviu falar da Marro. Venha nos fazer uma visita. Este é o Revolution de volta aqui na Zâmia e também na Drump. Só pra enfatizar, Luciane, aqui é um espaço dois em um. As mulheres entram, aqui elas têm, além da roupa do momento, um acessório pra acompanhar. Isso mesmo, nós somos a única loja, tá aqui no centro de Uberlândia. O Joey falou, trabalhamos, né, com roupas das mais básicas. Às vezes se você quiser ir num casamento, numa festa, há o acessório do mais básico também, há o mais sofisticado pra linha festa. É verão. Eu queria falar sobre as bermudas que agora realmente estão fazendo o maior sucesso. Sim, com certeza. Porque nesse calor, onde a mulherada quer estar assim, bem agradável, bem fresquinha durante o dia, nós estamos trabalhando com uma linha de bermuda de linho, tá? Curtinha, meia coxa. Estamos trabalhando também com a tendência do momento agora, que são as bermudas jorts, que é aquela pra cima do joelho. Temos tudo que você precisa pra você estar super dentro da moda agora do momento. Essas bermudas que nós citamos pra você da linha de linho, eu tô com a cartela dela maravilhosa, que dá pra atender, assim, a todo gosto. Nosso endereço, nós estamos localizados aqui na Avenida Afonso Pena, 570, esquina com a Machado de Assis. Os melhores eventos de Uberlândia e região tem cobertura do mais irreverente interativo e cultural da TV regional. Revolução na cobertura do Caldas Caldas. Falar com a moçada de Uberlândia. Uberlândia. E aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Fala pra gente da festa. Aliás, festa top demais. Maravilhoso. Uma sala daqui curtindo a festa. Chama lá a esposa pra vir aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Curtindo a festa, aliás, a melhor festa do Brasil. A melhor, sem dúvida. Como é bom a gente ver os velhos companheiros, as antigas. Aliás, tinha alguns anos que eu não te via. É um prazer muito grande revê-lo. Vou saber se você tá em Goiânia agora. Goiânia, novos projetos. Amanhã, no dia 16, nós estamos aqui com o Júnior Silva, gravando duas músicas inéditas aqui no Casas Caldas. O DVD. Projeto muito interessante. Vamos estar com os nossos DJs do Camarote Prime, que é o Repeated, que são os prêmios gêmeos do Alok. A gente tá na pista do Camarote. O Fernando tá de parabéns. Bela festa. Uma festa que tá com 14 anos. Uma festa sensacional. A gente vem aqui desde a primeira e a cada ano surpreende a estrutura, a forma, tudo que é feito. Mas assim, eu gostaria muito de amanhã poder entrevistar os seus artistas, que eu sei que ainda vão explodir nacionalmente. E principalmente celebrar o Help Club lá em Uberlândia. Muitas coisas legais que aconteceram no passado. Te dar um abraço e desejar sucesso, saúde. Esse ano tá acabando, vai começar a te agirar um novo, que tudo realmente é com acesso a 100 mil. Não é à toa que o ano que vem, não é 10, é isso. O ano que vem é 20, 20. Teninho! Tudo bem, meu querido? O Teninho tá em todas, certo? Falou que é festa, ele tá certo. Aliás, o Teninho curtiu o Alok. Curtiu o primeiro dia do Carlos. Realmente, final de semana completo aqui em Carlos Alves. Verdade, festa muito boa. Vocês todos parabéns. Parabéns, filho. E aí, Dendê? Tudo bem, cara? Eu tô bem, graças a Deus. Que show, hein? Acabou de detonar com o Gustavo Lima. Aliás, cada show, um melhor que o outro. Graças a Deus. Estamos vivendo num momento muito mágico. Gustavo, tá de parabéns. Você tá viajando de Apoco ou Chuí no Brasil? Bicho, estamos rodando parte do mundo também já, viu? Graças a Deus. Muito legal isso, né? Graças demais. De Uberlândia pro mundo. Nunca vou esquecer que eu conheço você desde pequenininho. Você, seus irmãos, sempre fazendo sucesso com o Caçamba. E agora ver você brilhar no Brasil inteiro, cara. Isso é muito legal. E no mundo agora? Amém. Obrigado pelo carinho comigo, pela minha família. E parabéns pelo seu trabalho. O seu programa é show. Cara, aqui é carisma puro, talento puro. Deus abençoe, Deus. Tá nóis. Grandelzinho com a gente aqui no show do Gustavo Lima, do Caldas Calde. O ano que vem tem mais. Amanhã tem mais. Se Deus quiser. Vai com Deus. Amém. Olá, meu nome é Marcelo. Eu sou diretor comercial aqui da Sermed. A Sermed é uma policlínica já com 45 anos de idade. Oferecemos aqui pro paciente um conforto diferenciado, uma clínica grande, com muito espaço. Nós temos aqui várias especialidades, como oftalmologia, cardiologia, angiologia, dermatologia, clínica médica, ginecologia. E realizamos aqui vários exames aqui no mesmo lugar. Examos laboratoriais. Você vem aqui e coleta seu sangue. Temos aqui raio-x, ultrassomografia, eletrocardiograma. Sempre com valores diferenciados. Estamos aqui no centro da cidade. Fácil acesso pra você e sua família. Com comodidade e conforto. Um atendimento rápido, profissional. E, mais importante, cuidando da saúde sua e da sua família. Bora tirar o estresse, bora viajar. Viajar com segurança, com credibilidade. Viajar com uma das empresas que tem uma das maiores notas no seu segmento no mercado nacional, que é a Romitura. Aqui sim, trabalho de profissionais. Estou com a Viviane e também o Tassiano, que vai contar uma novidade incrível pra você, que está maluco pra viajar. É isso, né, Tassiano? Essa novidade realmente é quente. Conta pra gente. É uma novidade. Pra você que não tem ninguém pra viajar, que gostaria de fazer uma primeira viagem, estamos aqui agora com um grupo que vai fazer uma viagem pra João Pessoa. Uma viagem sensacional. Olha só, a cidade é maravilhosa, né, Vivi? Exatamente. É um destino maravilhoso, é um destino lindo, né? Então, a gente está com um grupo, bastante pessoas. A nossa expectativa é levar 60 pessoas pra esse grande passeio. Então, esse passeio vai contar com transferir de volta, hotel com hospedagem, café da manhã, passeios e seguro viagem, Ju. Então, assim, é bem bacana. Eu, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. Bom, se você não entendeu, a gente vai explicar. É um grupo com 60 pessoas que vai sair de Uberlândia, vai pra João Pessoa, lá na Paraíba, curtir esse lugar lindo, maravilhoso, com arrumidor. Chegando lá, você não precisa se preocupar com nada. A gente vai organizar tudo pra você. Pra quem quiser, ainda temos espaços, é isso? Sim, ainda estão restando 10 vagas. Falta pouca vaga. O pessoal não fica de fora, não. Vem com a gente. E como faz, Viviane, pra tudo mais? Diretamente aqui, tem algum contato telefone? Como é que é a melhor forma? Exatamente. A gente vai deixar o contato aqui, né, nas nossas redes sociais. Tanto comigo, quanto com a Eliane, que vai estar acompanhando o grupo dessa vez. E nada mais que 12 parcelinhas de R$195,00, mais uma pequena entrada. Ou seja, pessoal, tá de graça. Olha só o valor. Só 12 de R$195,00, só não vai quem já morreu. Simples, né? É isso, né? Simples, só não vai quem já morreu. Então, se você tá vivo, bora viver essa experiência aqui com a Romy Tour. Me chamo Ludmila Terra, sou aqui do Estúdio Terra Pilates. E hoje eu quero falar um pouco sobre o atendimento com idosos, a terceira idade. Com esse público, trabalhamos o método Pilates voltado para a funcionalidade. Trabalhamos a questão do agachar, do ficar em pé, a questão mesmo de funcionalidade do idoso. E nisso, trabalhamos com ele. A força, a flexibilidade, o alongamento, a consciência corporal. Trabalhamos um pouco de equilíbrio com eles também. Tudo voltado para o dia a dia deles. Então, você que é desse público da terceira idade, convido você a agendar uma aula, uma avaliação aqui com a gente e conhecer o nosso espaço. Estamos localizados na Rua Prata, número 447, bairro Nossa Senhora Aparecida. E também nas nossas redes sociais e Instagram, o Estúdio Terra Pilates. E aí, galera? Aqui é o Paulo Boy, da Black Boy Tattoo. Tô convidando vocês aqui a participar, a conhecer o espaço aqui da Black Boy. Nós estamos na cidade há 15 anos. Vou falar um pouquinho sobre o primeiro trabalho que vocês vão ver aí na tela, que é o Maori. Foi praticamente 99% freehand, a mão livre. Eu sou o Maori, eu sou cliente aqui do Paulo Boy há mais de 13 anos. E você pode vir aí, ele é de classe mundial aí. Tá garantido aí, cara. O outro trabalho é o tradicional do meu amigo Lucas, que a gente praticamente fez junto aí os desenhos. E aí, pessoal, também. Meu nome é Lucas. Sou cliente aqui do Paulo, né, da Black Boy. Tem anos atrás eu fiz essa tatuagem aqui. Perfeito estado ainda. E voltei recentemente, né, pra terminar de fechar. Fazer mais uma aqui na perna. E um estilo novo, né, o tradicional. E recomendo bastante vocês virem aqui na Black Boy. Com certeza, melhor estúdio de tatuagem de Uberlândia e do Brasil. E esse aí, se você gosta realmente de coisa boa, de qualidade, acertucia, higiene, vem pra cá. 15 de novembro, número 34. É isso. Estamos de volta aqui no Dames Treinamentos. Mais uma vez com a Paula, aliás, com a Paula Leandro, que as meninas trabalharem, né. É muito legal isso. O ambiente é altamente positivo. A gente fala de beleza, autoestima. E a mulherada gosta realmente de estar sempre assim, bem na fita, bonita e elegante, né. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar, Jo. E olha só, aqui é sempre um ambiente muito bacana, muito legal de alto astral. Porque olha só, pessoal trabalhando, pessoal se profissionalizando e a mulherada ficando cada dia mais bonita. É aqui no Dames Treinamentos. E um ambiente aqui, sim, é de muita alegria, muita diversão, apesar de muito trabalho também. Legal, mas é isso, né. As pessoas estão aqui aprendendo o ofício, que é um ofício que futuramente vai ser um dos mais concorridos no mercado. E aqui no Dames a gente tem todo o preparatório para que as pessoas possam sair daqui profissionais, é isso, né. Isso, nós temos desde o curso básico de cabeleireiro, até especializações em mechas, mega hair, cortes femininos. Nós temos todos os cursos na parte de cabelo aqui no Dames Treinamentos. Para quem não conhece nada da área ou para quem já está na área e quer se aperfeiçoar, é aqui no Dames Treinamentos. Ok, chegando o final do ano, todo mundo precisa de dar aquela mudança no visual, a repaginada. E é bom já ajeitar, porque o espaço fica muito concorrido na reta final do ano de 2023 agora. Sem dúvida. Nós já estamos com a nossa agenda aberta de novembro e dezembro. Lembrando, Joey, que aqui no Dames Treinamentos nós somos um salão normal, como em qualquer outro lugar. O diferente é que trabalhamos com produtos de extrema qualidade e com os preços reduzidos. Posso falar? Manda ver, fala aí. Os valores, porque todo mundo gosta de saber valores, né? Gente, ó, escova e prancha, 30 reais. Selagem sem formol, cabelo 100% liso, 100 reais. Mechas, temos pacotes aí a partir de 200 reais. Pacote completo, com teste, com pré-tratamento, as mechas da sua preferência. Pós-tratamento, escova, finalização a partir de 200 reais o combo. Entre 200 e 300 reais os nossos preços são tabelados. Gente, ó, corre aqui pro Dames, chama aqui no nosso WhatsApp e garanta teu horário. Dames Treinamentos ou endereço? Rua Cruzeiro dos Peixotos, 432, aqui no centro de Uberlândia, pertinho do Juca Ribeiro. Joey? Os melhores eventos de Uberlândia e região tem cobertura do mais irreverente, interativo e cultural da TV regional. Bastidores de Evolução na cobertura do Caldas Calde. Raciocina o seguinte, as pessoas depois que bebem, naturalmente, elas não conseguem realmente buscar um raciocínio rápido, ótimo e fácil. Como é a conta que a gente dá pra perguntar hoje, a gente quer saber quanto é um sétimo de 56. Então vai lá. Bastidores Evolução na Caldas Country 2019. É nóis. É nóis, tudo junto é misturado no Caldas Country. Você é de hoje. Eu sou de Indiara, Goiás. Olha, você é de Goiás. Sim. É uma coisa que eu amo, piquim. Piquim, 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 é o nosso estado de Goiás, é a história de maravilha. E olha que eu sou mineira, e olha que eu sou mineira. Olha, tão bem-vinda ao Goiás. Mas quando eu falo que tem vontade de comer um trem diferente, é o piquim. O piquim é o melhor dos melhores, parabéns. Olha só, eu tô com uma perguntinha básica aqui hoje. Sim. Eu quero saber, depois que a gente bebe, a gente fica assim, um raciocínio lento. Eu quero saber um sétimo de 56. Um sétimo de 56? Ah, então é 57? Um sétimo de 56. Ah, um sétimo de 56? É. Uai, uai, uai. Essa é a minha pergunta mais fácil que tem no mundo. Ele já até aprendeu, ah, qual que é? É, um sétimo de 53, é? Uau, tem que falar igual. Ele já aprendeu até a falar uai, gente, uai. Uai, uai. Por que que o povo tem medo de vocês? Um sétimo de 56? Peraí, peraí. Pai, você apertou, hein? Não sabe. Um sétimo de 56 nem seu diversão. Não, e o legal é que ele foi honesto. Tem gente que fala assim, depois que eu bebo. Ai, espera aí. Eles estão falando que você é presidente da câmera. Lá na cidade? Verdade, verdade. Lá na minha cidade. Oi, tudo bem? Lendário, big boy. Você é de onde? Indiara. Você é da mesma cidade mesmo. Só sim. Uai, uai. Eu não quero saber quanto que é um sétimo de 56. Ele foi toda alegre. Eu acho que ele sabe, porque eu sabemos. Você está doida. Ah, mas ele não sabe, porque ele falou que não sabe mesmo. Você está doida? Não sabe. Não, claro, gente, eu não sei quanto que é um sétimo de 56. Eu não sei. Quanto que é um sétimo de 56. Eu vou fazer uma perguntinha básica do meu programa. Quanto é um sétimo de 56? Porque quando a gente bebe, a gente fica com raciocínio meio lento. Aí eu estou fazendo a sua pergunta exatamente por isso. Um sétimo de 56. Um sétimo de 56. Bebe um pouquinho. Bebe um pouquinho para acalmar. Olha o meu contador do meu lado. Um sétimo de 56. Bebe um pouquinho, acalma. Analisa. Não sabe. Não sabe. Sou manta, sou manta. Sou quase conseguido. Daqui a pouco eu volto. Ele é contador? Ele é contador? Eu vou lá nele. Esse daqui vai dar conta. Olha só, você é contador. Olha. É você, é o cara que eu achei, então. Eu quero saber, e ele não sabe. Quanto é um sétimo de 56. Ninguém sabe o sétimo de 56. Ah, essa sétimo de 56. Ninguém sabe o sétimo de 56. Você nem tem, nem você sabe. Gente. É a hora que a gente liga do serviço. É. É. Aham. Mas a senhora é que a mente, quando a gente bebe, a corra sozinha da gente, que é mais doente. Por isso que não pode beber e dirigir, né? A gente por isso. A gente está de carona. Aí. Olha lá, olha lá. O meu contador, eu confio dele. Ah, se ele não sabe, então pode ficar tranquilo. Ele está sério, ó. Ele é um contador sério. Ele é sério. Valeu, obrigada, viu? Ótimo. Mas, ó, pode sorrir. Pode sorrir. Por que o povo tem medo de vocês? Por que o povo tem medo de vocês? Por que o povo tem medo de vocês? Hã? 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 Um sétimo de 56. 97. Sei lá. Não sabe. Não sabe. Fala. Eu não sei. Não sei, não sei. Hã? 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 Um sétimo de 56. Um sétimo de 56. Não sei. Não sabe. Não pode saber. Um sétimo de 56. Não. Olha, fala assim. Não sei. Hã? 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 Olha, eu não sei. Fala. Eu não sei. Mas eu vou até descobrir. Eu vou descobrir. Pronto, chegamos. Tijolinho Restaurante. E as pessoas falam, e é verdade, né, Elia? A gente come com os olhos. Olha só que maravilha. Que comida sensacional. Quem está vendo agora, eu tenho certeza que está morrendo de vontade de experimentar os sabores aqui do Tijolinho Restaurante. É, gente. Passa vontade não, viu? Aqui na Avenida João Pinheiro, 1748, Tijolinho Restaurante, pertinho aqui da Praça Nossa Hora Aparecida. Estamos aguardando vocês. Vocês estão vendo aí essas delícias que está passando. Além de tudo isso, a gente tem aqui, por exemplo, um espaço que é muito legal para quem quer fazer um evento. Isso. Para você agora, final de ano, está fazendo um evento da sua empresa ou da sua família, pode estar entrando em contato comigo no arroba Tijolinho Restaurante pelo Instagram ou no telefone 32150104, repetindo, 32150104, para você que quer fazer a parceria também com a sua empresa, está fazendo os seus funcionários se deliciarem aqui no Tijolinho, a gente faz aquela parceria com a sua empresa e com os seus funcionários. Então vem experimentar todos os nossos sabores, cada dia um cardápio diferente, um endereço muito fácil, já passamos lá no começo da matéria e para você que não conhece o Tijolinho, é bem-vindo. É bem-vindo e também, se quiser, no conforto da sua casa, pelo iFood. Só pedir pelo iFood, tem a surpresinha Mumu e a surpresinha Cocó, mais de 800 gramas de delícia no conforto da sua casa. Novidades, novidades, novidades sempre e das boas aqui no Brechó Vila Mil. Israel, tudo bem? Oi, oi, tudo tranquilo, graças a Deus, na paz. Como sempre, trazendo as coisas boas, para começar, eu queria que você mostrasse. Olha só aqui, mochila zero. Exatamente, isso aqui é uma mochila que você usa, ela é uma pasta transversal, prática, versátil e, de hoje, o preço, né? Fala aí, fala aí. O preço, meu amigo, ó. Que ela para você, baratinha, corre para cá, para o Brechó Vila Mil, apenas 80 reais. Olha isso. O couro sintético, de hoje, é sintético esse couro, ok? Isso aqui é para muitos e muitos anos de uso, né? Muitos anos, muitos anos. E não é só isso, não. Essa semana estamos repleto de novidades. Acompanhe para você ver aí na telinha. Tudo isso estamos mostrando para você, são novidades aqui da casa, que toda semana recebe inúmeros produtos, sempre com qualidade, produtos novos e com o melhor preço de Uberlândia. É isso, né? É isso, de hoje, sempre. O menor preço de Uberlândia e região é aqui no Brechó Vila Mil. A gente fechar aqui o endereço da loja, que hoje é sensação, em Uberlândia, Minas e no Brasil. Isso. Aqui, Rua Rodrigues da Cunha, 940, no bairro Martins, de hoje. O bairro que mais tem Brechó em Uberlândia. Então, o que você está esperando? Corra para cá, vem para cá, vem para cá. Brechó Vila Mil, o melhor do? Do Brasil. Olá, pessoal. Eu sou o Anderson, contador da Contábil e Contabilidade. Nós somos uma empresa especialista em contabilidade empresarial. Hoje, com a era digital, nosso foco é nosso cliente. Estamos sempre buscando novas ferramentas para melhor atendê-los. Adquirimos sistemas, adquirimos também novas ferramentas para melhor atendê-los e também orientá-los contra a melhor forma tributária. Nossa equipe é a mais preparada de Uberlândia para atender você da forma e do jeito personalizado que você precisa. Se está precisando de serviços contábeis, estamos aqui esperando por você. Na Avenida Dom Pedro II, 1650, Sala 3. Ou pelo WhatsApp 996-78-2315. Esperando vocês. Estamos de volta aqui na Premium Pizzas. Estamos no lugar que a excelência é que impera. Aliás, aqui na Premium Pizza, a gente prima principalmente a qualidade dos nossos produtos e o nosso atendimento. Tassiano, as duas novidades que acabam de surgir. Queria que você contasse para a gente cada uma e me dá uma vontade de comer isso daqui. Você nem imagina. Fala aí, vai. Fala, pessoal. Olha essa super novidade exclusiva aqui da casa. Pizza de filé mignon com batata frita, queijo e bacon. Meu, maravilhosa. Pizza branco supremo, chocolate branco, morango, com borda vulcão de Nutella com morango. Qualidade Premium. Gente, qualidade Premium. Coisa boa de verdade. Produto, serviço. Aqui a nossa entrega mais rápida da cidade. Você já sabe, né? Usando o cupom REVOLUTION você tem entrega grátis na cidade inteira. Chama a gente no WhatsApp no 99669000 e ganha experimentar essa super novidade aqui da Premium Pizzas para você. Nosso cardápio é super variado com um detalhe muito importante para você. Está vendo agora o vídeo. Já dá uma corrida, peça sua. Eu tenho certeza que rapidinho vai chegar na sua casa. Você pode pedir pelo nosso site premiumpizzas.com.br Você pode também pedir pelos nossos aplicativos oficiais Premium Pizzas na Play Store e na App Store. E também temos nosso canal via WhatsApp, que é o 99669000. Lá você fala com nossos atendentes e tira todas as suas dúvidas. Tem o nosso cardápio completo e todas as nossas variedades para você. Guardando vocês aqui na Premium Pizzas. Muito bem, pessoas. Termina aqui mais uma edição do programa REVOLUTION TV. Muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada a todos os nossos patrocinadores, como sempre. E obrigado a você aí de casa por estar sempre conosco. Beijos. Até semana que vem. Tchau. Tchau.